Olá, meu amigo, minha amiga, que alegria estar com você neste dia para refletir na Palavra de Deus. O texto para a nossa reflexão de hoje se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, versículo 33, que nós lemos assim. Ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro, que hoje três vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Sabe, querido, aqui nós vemos Pedro dando uma afirmação categórica, uma afirmação positiva de que ele, de modo algum, negaria Cristo. De que ele, de modo algum, o abandonaria, ainda dizendo, estou pronto a ir contigo até mesmo para a morte. Acontece que, neste momento, Pedro está falando de si mesmo. Pedro coloca o centro das atenções, coloca o centro da sua vida com ele mesmo. E este aqui é um grande problema na vida cristã. Muitas das vezes, nós concentramos a nossa atenção a nós mesmos. Talvez motivados por uma teoria ou uma teologia que vem se alastrando por aí, de que, entre aspas, somos o centro das atenções. Alguns chegam até mesmo a afirmar que Deus existe por nossa causa. Queridos, nós precisamos entender a nossa dependência de Deus. Nós fomos criados, moldados por Deus. Nós somos criaturas de Deus. Sendo assim, nós dependemos do nosso Deus. Ele quem dá a nossa vida. Ele quem dá o fôlego de vida. Ele quem nos concede todas as coisas. Sendo assim, na nossa caminhada cristã, se queremos vencer, se queremos alcançar a vitória, precisamos depender de Jesus. O apóstolo Pedro, após este episódio, ele aprendeu a depender de Jesus. Ele aprendeu a entender que ele precisa seguir a ordem de Deus. Que ele precisa depender exclusivamente de Cristo. O apóstolo Paulo também nos deixa este exemplo. Ao ponto do apóstolo Paulo dizer, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Em outras palavras, eu deixo o meu ego, o meu egoísmo de lado e deixo que Cristo viva em mim. Querido Deus, hoje falo com você. Você está perdendo batalhas na sua vida? Você está passando por problemas? Coloque a sua confiança, a sua vida inteiramente nas mãos de Deus. Pare de confiar na sua sabedoria. Pare de confiar em você mesmo. Decida colocar a sua confiança em Deus. Fazer as coisas confiando que vai dar certo, não porque você sabe fazer, mas porque Deus te dará sabedoria. Dependa mais de Deus. E você, com certeza, será vitorioso. Não colhe a derrotas por confiar em si mesmo, porque Deus te ama e Ele quer te abençoar. Portanto, abra o coração e deixe Ele viver em sua vida. Deixe Ele fazer a vontade dEle no seu viver. Convido você, nesse momento, a curvar a sua fronte e a orar comigo. Senhor Deus e Pai, muito obrigado porque o Senhor nos ama e o desejo do Senhor é fazer o melhor na nossa vida. E por isso, ó Pai, nós precisamos depender do Senhor, colocar a nossa vida inteiramente em Tuas mãos. E é isso que nós fazemos nesse momento, confiando que o Senhor tem o melhor para nós. No nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus lhe abençoe e que a cada dia você possa depender de Jesus. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto